Oi, bem-vindos ao Jardim. Em Lucas 10, versículo 27, Jesus nos deu duas recomendações importantes para seguirmos. A primeira é amar ao Senhor com todo o nosso coração e alma, mente e força. A outra é amar... Amar... Nosso... Próximo... Isto é tão... Com licença. Hermie, dá para baixar essa música? O quê? O quê? Abaixa essa música. Eu não consigo te ouvir, a música está muito alta. Eu sei. Só pedi para baixar. Aumentar? Ah, tá bom. Eu não sabia que você gostava desse tipo de música. Deus nos pede para amar nosso próximo, não importa o quão irritante ele possa ser. Não é fácil. Temos que encontrar uma maneira de amá-los. Como o Antônio já vai descobrir que amar o seu próximo nem sempre é tão fácil como parece. Então, Max, será que dá para parar de gritar? Você vai acordar a vizinhança toda. Rami e amigos, Antônio, a fudiga corajosa. Versão brasileira BKS. Versão brasileira BKS. Versão brasileira BKS. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que é você, é claro. Sempre é você. Então, que os jogos comecem. Vigue! Desculpe. Que linda performance. Um novo recorte de rolar o pêssego. Vai, 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 vai! Um novo recorte do Jardim de arrefecho. Trezentos e quarenta e quatro. Trezentos e quarenta e um, quarenta e nove, trezentos e cinquenta. Antônio conseguiu um novo recorte mundial de levantamento de maçã. Então o resultado final Fló em terceiro, Fló em segundo E Antônio ganha na valente Frutos Olímpicos Quem é que teve uma ideia tão boba assim, hein? E os pêssegos estavam moles demais Totalmente fora do regulamento E as framboesas, elas estavam imperfeitas Pareciam até envenenadas Belo trabalho, Hermie Ah, oi Antônio, obrigado Você também Bom, eu tenho que ir Foi um dia muito longo Eu preciso descansar Que jeito mais estranho de adormecer Eu sempre conto o carmeninhos O que está acontecendo? Não está vendo que ele está se preparando para a bola O que foi isso? O que aconteceu? Ah, desculpe o mau jeito, amigo Era um arremesso incrível com o caminho livre Mas fui obstruído É, pela minha cabeça É, eu só queria acertar o buraco Buraco? Aquele buraco é minha casa Oh, então é aqui que mora É um prazer conhecê-lo, vizinho Vizinho? Você mudou para o jardim? Isso mesmo, Angus O'Reilly É meu nome E esses são meus amigos O Wallace e o Rodney Aie Aie Tivemos que nos mudar de nossa casa Tinha uma terrível criatura nos aterrorizando O monstro do pântano Ness Eu posso te fazer uma pergunta, Angus? Oh, claro Por que está usando uma saia? Isso não é uma saia É um quilte É bem diferente Ah, e qual é a diferença, hein? Oh, é diferente porque Eu estou usando Ah, tá, eu já sei E agora, se me der licença É hora de estudar minha música Ah, eu adoro música O que você toca, hein? Apenas o instrumento mais admirável do mundo Gaita de folha Ai, meus ouvidos Meu rosto Sinto como se tivesse me estraçalhado Ah, quem esses caras pensam que são Chegando no nosso jardim Usando nossas casas como buracos de golfe E tocando essas gaitas de folha Alguma coisa tem que ser feita Concordo Ah, ô, Antônio Você precisa marchar até lá E exigir que eles saiam Eu? Ah, isso mesmo Você é o mais corajoso O mais forte formigão do jardim E ganha todas as competições que temos Por que não você? Tudo bem, eu digo isso Eu sou o Antônio Ant Isso mesmo Eu sou o mais corajoso do pedaço Nada pode me deter Antônio Aonde você vai? Eu vou mandar que as formigas vermelhas saiam do nosso jardim Mas eu não quero que faça isso O quê? Quero que ame seus vizinhos Alarme os vizinhos? Mas aquelas formigas são irritantes Já viu aquelas saias que elas usam? E aquelas gaitas que elas ficam tocando? Não importa Você deve amar o próximo Como gostaria que amassem você Ame ao seu próximo Tanto quanto ama a você mesmo Mas eu... É assim que eu quero que trate seus novos vizinhos Deve amá-los Ah, tá bom Bom dia, como vai? Tudo bem? Eu só queria... Bom, bem-vindos... Bem-vindos ao nosso jardim Vizinho É muito gentil da sua parte Tem alguma coisa que eu possa fazer por vocês? Na verdade, tem O que acha desta nova música que aprendi? Acho que ouvi minha mãe me chamando Eu já venho Isso não parece ter saído como planejado Está tudo bem com você, Antônio? Claro, claro que está Está tudo uma maravilha Como foi com as formigas vermelhas? Eu... Eu mudei de ideia Temos que amar nossos vizinhos O quê? O quê? Mas aquelas formigas de saia são tão irritantes É aquilo que não é saia Não temos que conviver com isso Quem disse que temos que amar os vizinhos? Deus Ah, tá, então... Tá certo É mesmo, é mesmo Então vão até lá e mostrem sua coragem Vamos amar nossos vizinhos e isso é uma ordem Ah, sim Certo Bom, eu preciso trabalhar nisso O quê? O que quero agora? Nós queríamos te presentear com essa cesta de frutas É muita gentileza de vocês Será que tem um tempo para um joguinho? Adoramos jogos Como se chama? Desvio da fruta! Cuidado! Quase me acertou Cuidado! Vocês viram só isso Bom, pelo menos temos as frutas de volta Ah, qual é? Vamos chutá-los para fora do jardim Eu não aguento mais esses caras Tenente Você vai amar seus vizinhos Isso é uma ordem Mas, capitão Isso é muito difícil de fazer às vezes Eu entendo Mas deve ser falente Oh, socorro! Socorro! Alguém precisa de ajuda Soldados, marchando! Desculpa, desculpa Você disse marchando Entendi rolando Foi mal Desculpa, tá? Ai, obrigada por virem Essa pinha caiu do céu bem em frente à nossa casa E está bloqueando a porta Sem problemas Podemos dar um jeito nisso Homens, em posição Vamos lá Ah, tá certo É isso mesmo Só um pouquinho mais pra direita Isso, pra direita Agora pra trás Vocês estão quase lá É isso aí Certo Cuidado com a bola de golpe Devagar 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 Qual é o problema dele? Talvez a saia esteja muito justa Oh, quantas vezes tenho que dizer que não é uma saia Isto aqui é um quilte É um quilte, homem Agora vai me forçar a explicar tudo nesta pequena canção que eu fiz Angus é meu nome Eu tenho muita fama Toco gaita de foles Porque são as melhores Quilte eu jogo golfe Quando jogo Cuidado aí Adoro viver a vida Viver a vida de formiga Ei, sei que é ser assim como eu Igualzinho a mim Não podia querer uma vida melhor Todos querem sim Você quer ser assim como eu Eu deito e rolo pra lá e pra cá Não aceito quando alguém não gosta de mim Ei Tudo que eu quero posso viver Se é pobre, mas basta esquecer Corajoso, esperto e muito fortão Trabalho bastante, sou brincalhão Se você quer me chamar Te ensino a jogar Vem comigo, vem brincar Não tem por que se envergonhar Ei Você quer ser assim como eu Igualzinho a mim Não podia querer uma vida melhor Todos querem sim Você quer ser assim como eu Eu deito e rolo pra lá e pra cá Não aceito quando alguém não gosta de mim Sou um vizinho que todos gostariam de ter Meus queridos, não digam que eu não avisei Você me conhece, conhece, me ama Não vive sem mim Eu vou lhe mostrar meu nome e um dia vou comemorar Vou comemorar Não sou um rei, nem mesmo um príncipe Quem sabe um dia um rei eu serei Sei que devemos nos divertir E tudo nós vamos ter É você crescer assim como eu Igualzinho a mim Não podia querer uma vida melhor Todos querem sim Você crescer assim como eu Eu deito e rolo pra lá e pra cá Não aceito quando alguém não gosta Não aceito quando alguém não gosta Não aceito quando alguém não gosta Não gosta de mim Antônio, qual é o problema? Essa coisa toda de amar o vizinho não é tão fácil quanto pensei Principalmente quando estão tocando aquelas gaitas irritantes E aquela dancinha então Algumas vezes outros insetos vão testar seu amor Lembre-se Meu mandamento é que os ame E não apenas os suporte Mas como posso amar alguém que é tão Difícil de ser amada? Olhe por eles Vai encontrar um meio de demonstrar seu amor Eu faço isso por você e por todos os demais Tudo bem, Deus Me mostre o caminho Minha jogada está um pouco torta Estou pendendo pra direita Mengos Por que você é tão irritante? O que quer dizer, vizinho? Essas bolas de golfe Atirando frutas E aquela dancinha E essas saias Quintes E essa gaita de folhe Isso é muito irritante Ah, eu não sabia que se sentia assim Bom, acho que um de nós tem que ir embora Então o jardim não é grande bastante para nós dois Acho que assim é bem melhor Então Bom, adeus Mas, amigão Meus amigos e eu gostamos muito daqui Mas eu gosto daqui também Que tal uma competição amigável? O perdedor deixa o jardim Eu sou muito bom em competições, ah? Ótimo E pra ser justo com as regras das formigas vermelhas Que regra das formigas vermelhas? Você vai ver, cara Bem-vindos ao que promete ser uma batalha empolgante entre formigas De um lado temos Angry O'Reilly Que adora gaitas de folhe, jogar golfe e vestir saias Oh, é um guio que quantas vezes vão ter que descer Parece uma saia pra mim Do outro lado temos Antônio que adora longas caminhadas na praia, ler poesias e colher flores Eu nunca disse isso Desculpe, eu só li o que deram pra mim Só uma piadinha, vizinho Pra começar, arremesso de tronco O objetivo, Iggy, é arremessar o tronco mais longe que puder Considerando o nome, arremesso de tronco, eu já entendi Um grande arremesso 68 centímetros É isso aí Amar o ventâneo Antônio respira fundo Ele precisa atirar mais longe Vamos lá, Antônio Posso dizer que vai ser bom arremesso Ele arremessa Vai, vai, vai Antônio ganha Temos um ponto para o Antônio Agora é arremesso de palha Os jogadores devem atirar um fardo de palha para o ar e acima da barra Vou falar, é uma ideia boba Não tão boba quanto um homem vestindo saia É um Guilty Que seja Angus errou Antônio é o próximo Antônio consegue Antônio sobe Dois a zero Agora é hora de arremesso de pedra É uma prova bem difícil Força e precisão são necessárias nesta prova Oh, belo arremesso Antônio vai ter que se esforçar Para fazer melhor E conseguiu Antônio ganha a terceira prova Angus se prepara para a quarta prova desta competição Arremesso de avelã Um recorde mundial Olha só isso Este vai ser difícil de ser batido Antônio bate o recorde mundial Sendo assim Eu vou levar para quatro pontos a zero É isso Bom trabalho Antônio Você realmente é a formiga mais forte É melhor eu vencer a próxima competição Ou posso empacotar meus tacos de golfe Certo? Foi o problema Eu estava aqui pensando Será que isso vai resolver nossos problemas? Como assim? Se eu vencer ou você vencer Isso não vai mudar nada Não tem nada a ver com amar meu vizinho Tem a ver com eu estar com meu vizinho numa competição É, está parecendo que ele vai desistir É, Antônio franguinho Não, só estou pensando se este é o melhor jeito de resolver nossas diferenças Mas eu acho que fiz tudo errado Ah, suponho que descobriu qual é a prova final E por isso está voltando atrás É, vai desistir Prova final E o que é? Caitas de fole Ah, não Isso não E vale cinco pontos Oh, não É mesmo? É, é verdade Espero que goste da canção Eu escrevi especialmente pra você Tudo bem, tudo bem Você venceu E Angus é o vencedor por desistência Angus é o vencedor? Então quer dizer Adeus, gente, vizinho Ah, eu não quero Growlho Cry air Somos não brigaram Soldados não choram Adeus, Antônio Vamos sentir sua falta Obrigada por salvar nossas vidas tantas vezes Adeus Adeus, Antônio Adeus, Armie Obrigado por serem meus amigos Adeus, Ex-Vizinho Não vai ser a mesma coisa sem ele Não, não vai Agora que ele se foi, teremos um pouco de paz e silêncio E podemos jogar golfe quando quisermos e onde quisermos E as gaitas de pole, qualquer hora, dia ou noite E também eu quero, eu quero Eu quero O que é isso? Por minha vida É o monstro do pântano Ness Ele existe Não como a gente, monstro do pântano Nós somos jovens demais para morrer Como é ele primeiro, ele tem mais caro Peraí Quem? Quem é esse? Precisa de uma ajuda aí, vizinho Ele domou a besta selvagem Em toda a minha vida, nunca vi isso Você está bem? Aquela criatura realmente nos assustou Ele só gosta de assustar Ele não vai te machucar Eu quero agradecer por nos ter salvo Não foi nada Nós, formigas, devemos ser unidas É, devemos, mas Depois do que eu disse e fiz para você Não fomos bons vizinhos E você ainda voltou e nos salvou Por que fez isso? Porque Deus me ensinou a amar meu próximo Ai, sinto muito Pode nos perdoar? Claro, vizinho Eu acho uma maravilha ter vizinho Afinal, vizinhos são para isso Eu acho uma maravilha ter vizinho Que som é esse? É uma gaita de fole Mas quem está tocando? Isso é terrível Aí Quer saber? Não é tão difícil assim como eu pensei Rápido, escondam-se aqui Vamos logo Ninguém está me mostrando amor aqui Sei, sei Você é o seu amigo Olha, eu acho que... Ai! Acho que essa coisa me mordeu Amar nosso próximo não é fácil Mas é necessário Se vamos entender o amor de Deus por todas as pessoas Temos que começar amando as pessoas Espera Eu pensei que só tínhamos que amar aqueles que viviam na porta ao lado Bom, na verdade Quando falamos do próximo Quer dizer, qualquer um que viva perto de você Ou alguém com quem costuma ter contato regularmente Então, temos que amar nossos vizinhos e também as crianças da escola? Isso mesmo E as pessoas que encontramos na loja? Pode apostar E as pessoas de outro país? Ah, sim Isso é muito importante E alienígenas de outro planeta? Sobre isso eu não sei Mas um bom lugar para começar é com aqueles que são nossos vizinhos, não é? Claro, é verdade E algumas vezes É muito mais fácil amar quem vive perto de você É bom saber A propósito, Max Nós somos vizinhos É verdade Seu jardim é bem próximo a mim Então, se somos vizinhos Você vai amar isso Podem começar, rapazes Esse som gruda na cabeça, você não acha? Acho sim Gruda mesmo Ah, que bom Você ainda vai ouvir muito disso Vizinho Socorro Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL